Olá pessoal, hoje eu vou mostrar mais um exemplo de problema e manifestação patológica na Constituição Civil Brasileira. No último vídeo, para quem não viu, eu mostrei um problema numa ponte no Rio Grande do Sul, em Tramandaí. É uma ponte que liga Tramandaí a Imbé, no Rio Grande do Sul. Hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma ponte em Maceió. Então vamos ao exemplo. Para quem não conhece ainda o site www.construçãocivil.info, de informação, nossa principal rede social hoje é o Instagram, arroba Construção Civil. Temos uma página no Facebook também, www.facebook.com.br construçãocivil.info, tudo isso sem acento e sem cedilha. E a nossa parceria com o LinkedIn Engie, com o professor Paulo Sérgio, do PS Video Aulas, e o Igor, do Construindo, no Facebook. Então vamos lá. Quem não conhece o site, é só abrir o site www.construçãocivil.info e clicar aqui, o mapa da Construção Civil, que é o nosso sistema de georreferenciamento. Clica aqui em Conheça, ele vai abrir o sistema. Você clica aqui em Ver Mapa. Nós vamos falar então agora do exemplo da ponte em Maceió, Alagoas e Maceió. Esse é um exemplo que eu já mostrei bastante, pessoal. Então, já é um exemplo conhecido aí para quem segue a gente nas redes sociais. Então, está aqui a ponte, olha, fica na rodovia AL-101, esse trecho aqui, próximo da Barra de São Miguel, em Maceió. Então, está aqui a ponte. O espino vermelho mostra o problema, clicamos sobre ele, e aqui a gente já vê que tem armadura exposta na base da estrutura da ponte. Clica em Mais Informações para ter um panorama maior sobre a patologia, né? Então, está aqui, olha só, pessoal. As barras, né? A ferragem da base da ponte, olha, exposto. Esse aqui é como se fosse um machucado, pessoal, na medicina, né? Tem gente que fala assim, ah, você está com o machucado aberto. Se você não colocar um curativo, se você não tiver algum tipo de atitude aqui, esse machucado vai continuar lá. Tem gente que pergunta, vai cair a ponte e tal? Não, não vai cair amanhã. Mas se você deixar a patologia aí, você pode começar a ter resultados não esperados, como deformação que não era prevista, fissuração que também não era de se esperar, enfim. Então, está aí mais um exemplo que falta manutenção corretiva, né? Infelizmente, para chegar nesse ponto da manutenção corretiva, é porque não teve a manutenção preventiva, né? Para não deixar o problema ocorrer. E está aí o exemplo, infelizmente, a gente tem que mostrar, georreferenciar e passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Música Música Música